Nós, a gente vem de uma sequência boa em casa, nós não podemos perder isso. E eu venho falando, eu venho priorizando o elenco desde o começo, desde a minha chegada. Dizendo que quem a gente escolher para representar a instituição tem que honrar a camisa e fazer o nosso torcedor sentir orgulho do time. Então, eu venho falando isso e agora, mais do que nunca, a gente tem que continuar dentro de casa, impondo o nosso jogo. A gente sabe que o São Paulo é um adversário fortíssimo, dispensa comentários. A competência do seu treinador dispensa comentários, vitorioso em tudo quanto é time que esteve. Mas nós temos que fazer o nosso melhor, buscar surpreender dentro das possibilidades que a gente tem. Então, eu até peço desculpas e a compreensão de vocês. Já virou até uma superstição minha, mas eu acho que faz parte. Nós temos 389 jogadores querendo jogar, todo mundo quer jogar, eu entendo. E nós, a gente espera que todo mundo esteja pronto, se precisar, em entrar em campo e fazer o seu melhor pelo Botafogo. É isso que a gente vem falando. E foi uma semana muito boa, uma semana pegada, trabalhando bastante, para tentar fazer o nosso dever de casa, que não é fácil. Mesmo porque, indiretamente ou não, o nosso foco é na quarta-feira e não no domingo. Então, em domingo é importante? É importante porque é o jogo, é o próximo jogo. E eu sempre falo para os nossos jogadores que o próximo jogo é o jogo mais importante da história do clube e da nossa vida. Então, vocês podem ter certeza que quem entrar vai fazer o seu melhor lá, para que a gente saia vitorioso. Wagner, estive em Franca esses dias para trás. É uma terra boa, hein? Terra boa. Me disseram que você começou no Internacional de Franca, é verdade? Verdade. Eu fui criado lá, joguei lá dos 9 aos 15. Saí de lá para ir para o São Paulo. Estive em Franca, o pessoal nem sabia o que era de rádio. Aí perguntaram do Botafogo, o pessoal falou, ah, Wagner Lopes, percebi que o pessoal tem muito carinho por você em Franca. Aí saiu do Internacional de Franca, você foi para o Morumbi, praticamente nasceu para o futebol no Morumbi. Tem um sentimento especial jogar contra o São Paulo, será praticamente um jogo festivo, o Botafogo já classificado para a próxima fase do campeonato. Como é que enfrentaram o São Paulo para você? É um sentimento especial. E vencer é mais gostoso ainda, né? Eu fui criado lá, o São Paulo pagou os meus estudos, o São Paulo me levava no colégio, me buscava. O São Paulo me... Na minha época já tinha aula de etiqueta, já tinha aula de como falar, de como se portar. Nós tínhamos na base lá, sociólogo, psicólogo, pedagogo, a gente... Então eu tenho uma gratidão muito grande com o São Paulo. Não só pela formação que me deu como ser humano, mas também como atleta, porque... Eu joguei lá do infantil ao profissional. Até cheguei à seleção brasileira, infanto-juvenil e juvenil pelo São Paulo, antes de me tornar profissional. Então assim, eu tenho orgulho de falar que fui formado no São Paulo. Mas hoje eu defendo as cores do Botafogo. E, lógico, tenho muitos amigos lá, tenho uma relação muito boa. Fiz cinco cirurgias no joelho. E das cinco cirurgias, as cinco cirurgias eu recuperei lá. Então, o pessoal da fisioterapia, o doutor Sanches, pô, todo mundo tem uma amizade, um carinho grande. Agora, na hora que a bola rolar, a gente sabe que a amizade fica pra depois. Dentro de campo, é fazer o melhor, é buscar a vitória. Principalmente porque a gente tá jogando em casa, né? Então, e voltando a falar de Franca, os meus irmãos moram lá, sobrinhos, meus amigos, o pessoal da escola. Só tenho boas lembranças. Wagner, duas questões com relação aos dois jogos. A primeira parte disciplinar, existem alguns jogadores que estão pendurados, né? E você não gosta, até, uma vez a gente bateu um papo, você não gosta daquela expressão, treino é treino, jogo é jogo. Você quer que leve a sério o tempo todo. E, dependendo da situação no jogo, pode ser que um jogador que esteja pendurado tome um cartão e venha prejudicar no jogo de quarta-feira. Você passa alguma coisa pra esses jogadores que seja diferente? Ou, nesse caso, é melhor poupar? E a segunda parte é a parte física? Os jogadores, se doando ao máximo contra o São Paulo, não podem chegar um pouco prejudicados fisicamente na quarta-feira? Ou existe todo um trabalho que já é estudado, que garante que esse jogador, mesmo se doando na quarta, vá chegar inteiro no domingo, vá chegar inteiro na quarta-feira? A Camila e o Saia é fogo, né? Esse menino é muito inteligente. Existe um estudo, existe uma ação já preparada, de crioterapia, de tudo, pra recuperar o jogador. O Benê é muito cuidadoso com relação à suplementação, então, apesar da gente não ter no clube um fisiologista, mas o Benê, tantos anos de prática, eu também, muito estudo, muita prática. A gente está sempre consultando os amigos, fisiologistas, o pessoal que dá... Tudo que a gente viveu nesses 30 anos no futebol, a gente tem já uma ação preparada pra gente recuperar os jogadores o mais rápido possível. Até puxando um pouquinho, no começo da temporada, nós tivemos sete jogos em 21 dias. E esse planejamento já foi feito lá atrás pra recuperação dos jogadores, com a crioterapia, com suplementação, com exercícios de... A gente sabe que a vasoconstrição, ela precisa do gelo, não tem jeito, você precisa regenerar o jogador. E uma das formas é que o descanso faz parte do treinamento também, a alimentação idem. Então, a gente tem todo um trabalho já pré-programado pra usar. É claro que a gente quer ganhar todos os jogos. E a gente jamais orienta o nosso jogador pra usar de qualquer subterfúgio pra não seguir o fair play. E eu realmente gosto que a gente treine como a gente vai jogar. E jogar, você tem que deixar tudo lá dentro. Você tem que fazer o seu melhor. Então, a gente... A estratégia que a gente vai usar é pensando em tudo isso que você citou e mais coisas ainda. Respondi porcaria nenhuma, né? É isso mesmo. É perigoso, né? Você percebe que o jogador é importante no caso. É perigoso, é verdade. Vale a pena correr o risco? Vale a pena correr o risco? Realmente. Essa é uma das coisas que a gente tá realmente... Agora, falando sério, quebrando a cabeça. A gente tá se debatendo, estudando quais os prós, quais os contras. Pra que a gente não erre a mão. Pra que a gente, ao mesmo tempo que use o melhor que a gente tem nessa situação, A gente faça de uma maneira que todos se recuperem a tempo. Pra que a gente não tenha o time cansado na quarta-feira. Então, eu já tive algumas experiências na Copa do Brasil. de uma viagem longa, você poupar os titulares e com as pessoas que não vinham jogando. Eu não gosto de usar titular reserva porque eu não vejo dessa maneira. Aliás, fora do Brasil, não existe esse termo, né? Não existe essa cultura que a gente tem aqui. Ah, tá no banco. Ah, o outro é melhor. A cultura que eu preconizo com os meus jogadores é essa. Todo mundo é importante. Uns são importantes em 90 minutos, outros são importantes 5, 10, 15, 30. Dependendo da situação que o treinador julgar e os critérios que usa pra poder fazer isso. Então, a nossa cultura de, ah, time titular, time reserva, eu discordo um pouco porque quando o jogador faz o contrato, não tá escrito lá que ele é obrigado a jogar. Ele tem que ser titular. E todos os nossos jogadores, os 25, sem exceção, mais os 3 goleiros, 28, os 4 goleiros, 29, todos eles estão treinando no limite, estão fazendo o melhor pra poder jogar. E todos eles têm condições. Então, eu confesso pra você que tô queimando a cabeça, tô estudando todos os prós, tô avaliando. Se o São Paulo vir da maneira que você viu na internet, eu, todo mundo viu, é uma situação. E são jogadores também que não vêm atuando. Então... Influencia a força? Influencia. Porque eles... A probabilidade de virem no 3-6-1, no 3-5-2 é grande. Pelo jogo que fizeram, amistoso que fizeram no começo da semana. E a gente sempre escolhe as peças, escolhe a maneira de atuar, de acordo com o adversário. De acordo com o adversário vai fazer. Então, a gente tem aí até domingo pra... Na verdade, até amanhã, que é o nosso último treino. Pra poder tirar todas as dúvidas de posicionamento, de balanço defensivo, de balanço ofensivo, de diagonal. Cobertura. Todos os detalhes de bola parada que hoje fizemos exaustivamente. Então, é... Nos preparar bem, né? Pra que todo mundo se prepare bem. Pra gente fazer um grande jogo aqui no domingo. E esperar que a nossa torcida compareça pra nos apoiar. O Wagner, o Itoano e o Aldax, que são os concorrentes a disputar as quartas de finais aqui no Santa Cruz, tem jogo importante no domingo. Eles vão deixar tudo, não tem outra escolha, né? Não tem poupar, não tem tirar o pé. Você acha que o Botafogo já leva vantagem por causa disso ou você acha que não? Fisicamente falando, eu acho que... Dependendo do tipo de jogo que eles tiverem, na chuva, calor... Eu acho que influencia sim. Só que é aquilo que eu falei. Hoje, existem planos de recuperação, crioterapia, massagem. Tem uma opção de coisa que dá pra ser feito pra você recuperar. Não tão bem quanto um jogador que, por exemplo, não jogaria no domingo. Então, fisicamente falando, eu acho que esses times estão muito bem fisicamente. E nós também estamos muito bem fisicamente. Então, é difícil analisar, falar se o adversário vai estar cansado ou não. Mas o que eu vejo é você estar focado. E quando você está motivado, focado e tem determinação, o companheirismo que a gente tem, a vontade que a gente tem, eu acho que dá pra se recuperar, dá pra você fazer o seu melhor em todos os jogos. Porque todo mundo sabe que a gente precisa disso pra arrumar emprego no segundo semestre. Além de torcer pra chover, lá em São Paulo e em Itu, você torce pra algum dos times, e não torcendo, que eu acho que é o que você vai responder, obviamente, você disse que estuda os adversários pra aí sim montar o seu time. Você acha que o seu time se encaixaria melhor contra o estilo do Aldax ou contra o estilo do Ituano? É difícil, eu não costumo muito escolher adversário. Eu acho que você precisa estar aberto a qualquer adversário que vai enfrentar. Então, os dois times são fortes, os dois times têm maneiras diferentes de atuar. E é difícil você falar, o meu time encaixa melhor com esse, encaixa melhor com aquele. É muito difícil. Eu, sinceramente, não tenho preferência por adversário. Eu sei que os dois jogos vão ser dificílimos. Os dois jogos, com certeza, vão nos trazer dificuldades. E nós estamos bem preparados e vamos, com certeza, vamos fazer o nosso melhor pra buscar a vitória. Eu, sinceramente, não tenho preferência, não. Não escolho adversário. Ô, Wagner, você falou que tem importância dos jogadores, cada jogador tem a sua importância. E o Camilo ficou fora das últimas partidas, né, devido a uma lesão. E eu queria que você falasse um pouco qual a importância do Camilo. Ele disse que quer voltar, ele quer ser fominha, quer voltar a jogar. Qual a importância do Camilo pra esse time, do Botafogo, que, por parte da torcida, criticou um pouco a falta de criatividade nas últimas partidas, com a ausência do Camilo. E é possível a volta dele agora frente ao São Paulo. Seria até importante pra ele pegar um pouquinho de ritmo pras quartas de final. O Camilo é uma referência técnica no nosso time. Eu não costumo falar individualmente, mas briguei muito, né, pedi muito pra diretoria trazê-lo de volta. Eu acho que ele ainda tá com receio, né, tá cicatrizado, já não tem mais nenhum tipo de contusão. Mas nós precisamos ter calma, porque ontem nós fizemos o coletivo, hoje nós fizemos um apronto, e eu ainda sinto o Camilo preso. Eu ainda sinto receio, é natural, qualquer atleta. Então a nossa ideia é usar o Camilo de uma maneira que vá soltando. Porque, normalmente, quando você tem um estiramento, uma contratura, um problema muscular, você fica com a musculatura presa. E você tem que correr, você tem que ir se soltando aos poucos. Essa é a ideia. Ele já foi reintegrado ao grupo na terça-feira, já passou a trabalhar junto. E cada dia a gente vê uma melhora, vai soltando. Mas nós temos que ter cuidado, nós não podemos correr riscos de que ele se machuque novamente. Então é com calma, é com cuidado, porque ficou 21 dias, praticamente, desde a contusão. Então nós temos que ter cuidado, ter carinho, pra que não aconteça nada e ele volte pra seguir com a gente até o final. Mas seria importante, então, ele entrar nessa partida aí, pra adquirir um pouco mais de confiança? Confiança e ritmo, e você ter certeza, ó, não tenho mais nada, tô bom. A ideia é contar com ele no segundo tempo, sim. A ideia é contar com ele no segundo tempo, sim.